Eu queria agradecer a oportunidade dessa parceria com o Instituto Milênio, que eu tenho grande admiração. Sou sócia da plataforma www.imodum.com e essa parceria com o Instituto Milênio, ela visa levar o conteúdo do Instituto Milênio com o maior alcance possível, tanto com uma capilaridade nacional e internacional, para que universitários, pessoas graduadas que estão em formação específica, possam ter um alcance de pessoas de mercado e que tenham um ponto de vista contemporâneo sobre temas de relevância nacional e internacional. A plataforma Imodo, ela é uma plataforma que inicialmente iniciou com o conteúdo jurídico. Hoje nós temos projetos corporativos que são comunicantes aos interesses do Instituto Milênio porque visam tanto a liberdade de expressão quanto aos interesses de um desenvolvimento de um país bem mais desenvolvido e informado. Música 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 Música